e um momento especial na casa do Senhor. Os irmãos estão bem? Glória a Deus! Você ainda tem a sua Bíblia aí na mão? A minha está aqui em cima do púlpito. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para esse momento, pensarmos um pouquinho na Palavra de Deus e esse momento de oferta. Gênesis, capítulo 2. Verso 15. Estamos acostumados, irmãos, a vir à igreja e cantar, ofertar ao Senhor. E muitas vezes nós já pensamos, quando estamos em casa, que nós já sabemos toda a trajetória do culto. O início, o hino, a oração intercessória, os louvores, o momento da oferta, a pregação, oração, e aí está na nossa mente o que acontece no culto. E esse é um momento muito importante que temos que pensar no momento da oferta. E quero compartilhar a palavra com os irmãos nesta noite. Gênesis, capítulo 2, verso 15, diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Quando nós olhamos, irmãos, assim, para a palavra, em primeiro momento, parece que é uma tarefa para o homem inútil. Por quê? Porque, no texto anterior, nós vemos que havia árvores frutíferas, havia semente, havia de toda espécie. O que o homem precisava cultivar na realidade? Se nós olharmos para simplesmente a palavra, nós vamos ver que ele não tinha nenhuma necessidade para cultivar. Na realidade, a palavra aqui, cultivar, ela nos dá um outro sentido, chamado manter. Essa é a conotação correta da palavra. Chamado assim, ó, coloquei o homem no jardim do Éden para manter. Certo? Manter tudo aquilo que o Senhor tinha dado a ele. A segunda palavra chama-se guardar. E não tem nada a ver com proteção. A palavra guardar aqui tem a ver com administração. Tem a ver com mordomia, ou seja, ser mordomo. Então, o princípio da palavra em Gênesis, ela mostra para nós que o propósito de Deus fazer tanta coisa para o homem e dar para o homem duas funções. Manter através da administração. Como fiéis mordomo. É isso que o Senhor faz. Para nós que estamos em pleno século XXI, o Senhor tem nos dado diversos tipos de coisas para a nossa manutenção. Para nos manter. Mas, dentre essas diversas coisas que o Senhor tem dado para nos manter, como nós estamos mantendo o trabalho que o Senhor nos dá e as outras coisas. E como nós estamos administrando tudo o que o Senhor tem nos dado. Então, o propósito de Deus ter feito o homem lá no princípio e de ter nos dado o conhecimento em pleno século XXI, é assim, tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivar e o guardar. para nós, nesta noite, assim, o Senhor nos tirou de uma situação, o Senhor providenciou coisas para nós e colocou nas nossas mãos para nós administrarmos e mantermos. Então, quando nós entendemos isso, então, nós chegamos à casa do Senhor, com oferta de gratidão, porque todas as coisas o Senhor tem proposto para nós. A grande questão é como estamos mantendo e como estamos sendo administradores. É a pergunta que o Senhor faz para nós nesta noite, mediante a oferta que vamos deixar na casa do Senhor. Porte-se em pé em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, Pai nosso que estás nos céus, nós te glorificamos e exaltamos, Pai. Senhor bendito, o propósito que tu tens nos chamados, Senhor meu Deus, para viver, Senhor, toda sorte de bênçãos espirituais, Senhor meu Deus, nós já estamos, Senhor, vivendo, Pai amado. E também, Senhor meu Deus, nos chamar-te, Senhor bendito, para viver, Senhor meu Deus, as tuas bênçãos através de tudo aquilo que tu colocaste ao nosso ao redor, Senhor meu Deus. Tu nos tens chamado, Senhor meu Deus, e colocado nas nossas mãos, Senhor meu Deus. Pai amado, dois objetivos, manter aquilo que tu nos deste, Senhor, e administrarmos bem, Senhor meu Deus e meu Pai. Como estamos sendo, Senhor meu Deus? Como estamos executando esta tarefa, Senhor? Tu conheces muito bem e tu sabes, meu Deus e meu Pai. Portanto, Senhor, nós te pedimos nesta noite, Senhor meu Deus, se temos nos desviado deste propósito, Senhor. Pai amado, hoje, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor meu Deus, a voltar a trilhar, Senhor meu Deus, dentro desse objetivo, Senhor meu Pai. Que sejamos homens e mulheres, Senhor meu Deus. Pai amado, bons administradores, que possamos ser, Senhor meu Deus e meu Pai. Bons mantenedores de todas as coisas que tu tens colocado nas nossas mãos. E em gratidão a ti, Senhor meu Deus, nesta noite, deixamos diante do teu altar, Senhor, as ofertas, Senhor meu Deus. Hoje, Pai amado, as ofertas financeiras, Senhor, que trouxemos à casa do tesouro, como nos diz a tua palavra. Senhor meu Deus, que este ato agora, como fiéis mordomos, Senhor meu Deus, cada um, Senhor meu Deus e meu Pai, administrando bem a sua parte financeira, Senhor meu Deus. Pai amado, em gratidão a ti, Senhor, que deixe diante do teu altar a sua oferta, Pai amado. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei.